Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel Bragg e este é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu estarei realizando o meu top 7 melhores livros da série O Essencial. Cada um dos livros desta série vai resumir as principais ideias de um determinado pensador ou de uma escola de pensamento. Então, por exemplo, O Essencial de Milton Friedman vai resumir as principais ideias de Milton Friedman. Existem traduzidos para a língua portuguesa apenas 7 livros desta série. Então resolvi considerar apenas os livros que estão disponíveis em língua portuguesa. Colocado estes avisos, vamos ao vídeo. E o sétimo colocado do nosso ranking é o livro O Essencial de Milton Friedman, que foi um livro escrito pelo economista Stephen. Este livro não é ruim, embora ele esteja na última posição, mas ele está na última posição porque os livros desta série, de forma geral, são muito bons. Então, ele por ser um livro que na minha visão não é tão bom assim, ele acabou ficando na sétima posição. O que me faz gostar dele um pouco menos que os demais livros da lista é algumas imprecisões que o autor colocou no livro. E além de algumas imprecisões, em alguns momentos ele tenta ser bem didático, mas acaba tendo o efeito oposto. Então, o livro é interessante, o livro é bom, eu já fiz uma resenha sobre este livro. Não me arrependo de ter lido ele, mas acredito que se comparado aos demais livros da lista, ele é um pouquinho inferior e por isso está na sétima posição. A sexta colocação vai para o excelente livro, O Essencial, de Schumpeter. Este livro foi a minha introdução às ideias de Schumpeter. Ele foi escrito por dois autores e eles conseguiram resumir, num número relativamente pequeno de páginas, as principais ideias deste pensador tão profundo. Só que a leitura dele, assim, não é tão prazerosa quanto dos demais livros da presente lista. Mas, em linhas gerais, o conteúdo dele é muito bom. Todos os livros desta lista têm um conteúdo bom e, por isso, ele está na sexta colocação, porque ele tem um conteúdo bom, tem uma explicação boa, mas não excelente, e é um ótimo livro para se introduzir ao pensamento do Schumpeter. Este livro aqui, O Essencial, de Robert, foi o primeiro contato que eu tive com o trabalho deste autor. Este livro não foi escrito pelo Robert, mas foi por um estudioso que dedicou boa parte de sua vida para estudar o Robert. Pode ser que tenha alguma imprecisão que eu não percebi, por não conhecer tanto do autor. Mas eu gostei da leitura e, por isso, eu coloco ela na quinta colocação, que é uma colocação muito boa, visto que todos os participantes, todos os livros que estão participando, são interessantes. Agora, falando um pouquinho da obra O Essencial, da Escola Austríaca de Economia, que é a quarta colocada do nosso ranking. Esta obra é muito interessante, ela foi escrita por dois economistas da George Mason University, e ela resume de uma forma muito legal as principais ideias desta Escola de Pensamento Econômico. Eu entendo a dificuldade de se resumir as ideias de uma Escola de Pensamento Econômico no lugar de um autor específico, porque você acaba tendo que falar, resumir a ideia demais de um autor. Então, pelo desafio, etc., e por ter ficado uma explicação legal, e por eu não ter encontrado nenhuma imprecisão no livro, pelo contrário, muito bem explicado, eu coloco ele na quarta colocação. É um livro bem interessante. Em alguns momentos, a explicação é um pouco difícil, principalmente se tratando de um livro introdutório, a explicação é um pouco difícil, só que eu não culpo os autores por isso, porque o assunto em si é bem difícil. Então, é realmente muito complicado você resumir, por exemplo, um assunto como a teoria austríaca dos ciclos econômicos, a teoria austríaca do capital, processo de mercado, e outros temas que são bem complexos e foram resumidos pelos autores. Então, o livro é interessante, o livro é bom, o livro é bem técnico, e ele tenta ser didático, mas, como eu falei, é um assunto difícil. Então, você vai ter alguma dificuldade se você não tiver uma experiência prévia em leituras de livros de economia, se você ler esse livro. Mas, novamente, não é culpa dos autores, e sim porque o assunto é difícil mesmo. O terceiro colocado é o livro Os Fundamentos do Capitalismo, O Essencial, de Adam Smith. Essa obra, O Essencial, de Adam Smith, foi um livro que me ajudou muito. Eu até estava em dúvida se eu colocava ele na segunda posição ou na primeira, eu realmente fiquei com muita dúvida, porque foi um livro que me ajudou de uma forma incrível. Só que os outros dois livros que estão à frente dele, depois de refletir bastante, dar uma lida novamente neles, acredito que O Essencial, de Adam Smith, mereça a terceira colocação, a nossa medalha de bronze. É um livro muito interessante. O autor não resume apenas as ideias presentes na obra Riqueza das Nações, como também resume as principais ideias presentes na obra A Teoria dos Sentimentos Morais, que é a obra mais filosófica de Adam Smith, o quanto A Riqueza das Nações seria a obra mais econômica, podemos colocar desta forma. Então, assim, essa obra é muito legal para aprender de visão do trabalho, uma visão do Adam Smith. E como eu já lia A Riqueza das Nações, comparando a explicação que o Adam Smith fornece na Riqueza das Nações com a presente neste livro do James, A explicação do James realmente é bem fiel e bem interessante. Inclusive, o nosso vídeo no canal sobre a divisão do trabalho e também o nosso vídeo sobre a mão invisível do mercado utilizou como uma das fontes essa obra que está na terceira colocação. O segundo lugar vai para a excepcional obra O Essencial, de John Locke. Ela foi o meu primeiro contato com as ideias de John Locke de uma forma um pouco mais aprofundada. Claro que não é a mesma coisa de você ler a obra do John Locke, você tem que ler O Essencial de John Locke, depois ler as obras do John Locke. E eu achei a obra espetacular, a forma como o autor explica o direito natural. Eu achei muito legal mesmo. Eu achei muito legal como ele explica a ideia do John Locke sobre igualdade, qual que seria a visão do John Locke sobre igualdade. Então, em linhas gerais, essa obra é muito boa mesmo. Eu aprendi muita coisa com ela, porque quando eu fui ler ela, eu tinha pouco conhecimento sobre o autor. E eu ainda tenho, eu estou longe de ser um especialista em John Locke, ainda tenho que ler muito sobre ele. E ele também é um autor que não é um autor de economia, mas a série O Essencial não é só de economia, ela também fala as principais ideias de filósofos, por exemplo. Então, muito legal essa obra essencial de John Locke. Fiquei em dúvida se eu colocava ela ou a do Adam Smith em segundo lugar, mas, como eu não podia ficar em cima do muro, coloquei a do John Locke. E o primeiro colocado e o grande vencedor é o trabalho O Essencial do Pensamento de Hayek. Esta obra me fez ter vontade de ir atrás dos livros do Hayek para ler. Me fez gostar do autor, que hoje é o meu economista favorito. Então, eu sou muito grato a esta obra e eu sempre recomendo começar a estudar o Hayek por ela. Mesmo não sendo uma obra do Hayek, ela resume muito bem as ideias dele. E, claro, você deve ler ela como uma introdução e depois partir para os trabalhos do austríaco. Inclusive, no final deste livro, Do Menos Estado e Mais Liberdade, O Essencial do Pensamento de Hayek, você vai ter acesso a sugestões de leitura por parte do autor, que é o Donald. E isso eu achei muito legal também. Então, este foi o meu top 7. O link para a compra de qualquer um destes livros. Então, vai ter um link na Amazon para a compra do Friedman, do Hayek, do Adam Smith, da Scholz Trigger. Vai estar na descrição. Então, se você quiser ajudar o canal, compre pelo nosso link da Amazon algum destes livros, o que te chamou mais a atenção. E também convido você a se tornar membro do canal. Como membro do canal, você tem acesso a diversos vídeos exclusivos, além de ajudar o nosso projeto a continuar. Se você tem um top 7 diferente, se você já leu estes livros e tem um top 7 diferente, eu peço, por gentileza, que você deixe nos comentários, que vai ser um prazer ler o seu top 7. E é isso. Gostaria de agradecer de coração você que me assistiu até aqui. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.